E aí E aí Ah Carrega Continua e acaba Filha da mãe Ferrou E agora Ok Agora eu estou em uma situação ruim Pronto Sacanagem Não tenho vindo para cá, não estou conseguindo Fechou Tá, estou em um lugar certo agora Tem que estar aqui É, não tem muita coisa para usar Então Deve ser encontrado É, não tem muita coisa para ver Vou encontrar aquele negócio que eu tinha visto Mas acho que aquele negócio que eu tinha visto era aquele rio lá mesmo Se for Nada Melhor fechar isso aqui, senão vai que eu caio Ainda falta bastante Ainda falta bastante Tem bicho lá pra cima E aí E aí E aí E aí E aí Não Fui e cliquei no lugar errado Nossa, nem parece que tá alto Isso aqui aqui Isso aqui aqui Isso aqui Isso aqui aqui Isso pra cá Isso pra cá Isso aqui Tem que ver se eu tenho uns bagulho Vem, vamos dar uma explorada Sim Sim, eu sou Melhor levar só uma, né Peraí Peraí Tá Tá, vamos reto Se alguma coisa acontecer É só eu voltar reto E aí 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 O que é que é que ele cura? O que é que ele cura algo? Mas eu não quero olhar para trás para ver o que era Os dez são afogados Bem Não Vamos lá Segunda tentativa para tentar voltar para lá Deixa eu fazer uma coisa É... Como é que tira print disso aqui mesmo? Não Não é sinal É... Não é sinal É... Não é sinal Não é sinal Não é sinal Não é sinal Você está fazendo o mesmo Só a sombra Caramba, agora eu tô com um certo medo de se não ir pra edição. Ai, porque ele mostrou que não é pra mostrar. No caso, meu papel de parede. Caramba, eu tô com... Menos três ali. Quando eu chegar em terra, eu como. Agora quatro, errou. Eu tinha até pego o barco, né? Caraca, quantos? Ferrou, 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 ferrou. Não, eu vi que tem terra ali, mas não vou pra aquela lá, não. Ou é melhor eu ir? Acho que é melhor eu ir, né? Melhor eu ir, recuperar energia. Ele já não tá nadando mais rápido. Deixa eu pegar o bifão. Agora eu vou mandando. Bom, quer que qualquer coisa eu só cavo. Faço um buraquinho, entro. Tô protegido. Na água, não. Caramba, era tão longe assim mesmo. Ali. Uma vila ótima. Eu acho que essa vila aqui foi aquela que eu... Eu já fiz os bagulho, né? É, ela mesmo. Aproprio. Eu já fiz os bagulhos, né? Eu já fiz os bagulhos. Eu já fiz os bagulhos. Vamos lá, amor Vamos, aparece logo Tô chinchindo, tá chegando, tô chinchindo Eu devia ter pego todas as coisas, ó, caraca Mas a ideia é pegar as coisas daqui e ir pra lá Fazer a casa lá agora, porque É, alguém vai me matar Tipo, fazer isso, não sei o que, pra depois tá fazendo outro Desculpa Eu não sabia que eu ia achar o negócio lá Ou Eu tento achar diamante E quebro lá É o jeito também Trago o portal pra cá Seria uma boa ideia Ah não, isso é lá Bem, aumentamos na base antiga Era isso que eu queria Tivinha 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 Não sei Tivinha Tivinha Eu acho que eu nunca fui ali em baixo. Ou eu já fui Aí agora eu tô Agora eu não sei o que eu faço Fico aqui E faço os bagulho aqui Ou eu levo as coisas pra lá Que eu já fico perto do portal Putz, só tem um, dois Ah não Não pode Aí eu ponho isso aqui mesmo Eu preciso de sete carvões Foi mais do que eu precisava Vou descer lá Acho que não vou descer Vou descer Porque eu não lembro Ixi, já tem flecha Ai caraca Tem algo lá embaixo Eu vi uma cabeçota Passar aqui O que é isso? Mais um Aí, mas que eu vou descer Aí, mas que eu vou descer Aí, mas que eu vou descer Ué, aranha não batendo Ferro, sem coisas Tem coisa ali Eu me mato pra subir, tem coisa ali, me jogo É, eu não explorei aquilo lá não Eu tenho o que de armamento Nada de útil Pica reta, pica torta Jogo isso pra cá Jogo isso pra cá Jogo isso pra cá Jogo isso pra cá Vou colocar um pouco Disso aqui pra cá Que eu não sei até onde eu vou conseguir Chegar Tem algo pra esse lado Não, era pra eu jogar aqui Ai Eles vêm por trás, tão malucão Ué, eles tão vindo daqui Devia ter alguma coisa Vem cá Ou eles tão vindo daqui Tem nada aqui Ou tinha Tinha um negócio Enterrou É, tem água Caramba, onde eu tô cavando Agora só tem água Imagina Imagina que eu venho aqui Não Preciso achar diamante Diamante Ah, tem um buraco ali Esse buraco eu não vi Tá na cara que eu não vi Tá na cara que eu não vi, né Caraca Saio aonde Numa escadinha Do outro lado É, chega por o Opa Pronto Chega por hoje Agora eu vou me decidir Se a base vai ser aqui mesmo Se vai ser pra lá É porque aqui tem um outro portal, né Aqui perto Por isso que eu resolvi fazer a base aqui É, chega por hoje É, chega por hoje Tchau